Valeu, galera, valeu, galera. Demorou, mas chegou a hora. O ônibus de Jerusalém, o show atrasou. O ônibus de Jerusalém, o show atrasou, rapaz. Atolou no meio da estrada, mas o homem chegou, viu? O cara tem palavra, falou que vinha e veio mesmo. Atrasou aí umas meia horinha, mas está na área. Então vamos fazer o som? Carnaval chegando, Jerusalém, o show afiou aí o repertório de carnaval de Axé. E o bicho vai pegar, valeu, galera. Vamos assistindo aí, compartilhando a live, dando aquele like esperto aí. Vamos nessa, hein? Jerusalém, o bicho vai pegar, valeu, galera. Posso sentir Chego a tocar na tua mão Canta, canta com a beleza da vida Me faz querer seu coração Por que será Que a noite é tão linda como você Olhar o mar e o mistério da lua E deixar tudo acontecer Daqui do alto eu te vejo Eu te vejo Daqui do alto eu te desejo Eu te desejo Daqui do alto eu te quero Eu te quero Daqui do alto Me desespero Me desespero Oh, menina, me dá teu amor Ai, 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 ai Madrugada já crariou Parece que tudo termina em carinho Você é tão linda e eu tão sozinho A noite te trouxe sereia do mar Princesa do céu, vem me namorar Ô menina, me dá teu amor Madrugada já clariou Clariou, ioiô, clariou, ioiô Ô menina, me dá teu amor Ai, 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 ai Madrugada já clariou Clariou, ioiô, clariou, ioiô Posso sentir Chego a tocar na sua mão Canta, canta com a beleza da vida Me faz querer seu coração Por que será, por que será Que a noite é tão linda como você Olha o mar Olha o mar e o mistério da lua E deixa tudo acontecer Como é que é? Daqui do alto eu te vejo Eu te beijo Daqui do alto eu te desejo Eu te desejo Daqui do alto eu te quero Eu te quero Daqui do alto Me desespero Me desespero Ô menina, me dá teu amor Vocês Madrugada já clariou Clariou, ioiô Clariou, ioiô Eu quero ver a galera E menina, me dá teu amor Madrugada já clariou Clariou, ioiô Clariou, ioiô Tudo é bem nem carinho Você é tão linda E eu tão sozinho A noite te trouxe Sereia do mar Princesa do céu Vem me namorar Eu quero ouvir vocês Ô menina, me dá teu amor Madrugada já clariou Clariou, ioiô Clariou, ioiô Ô menina, me dá teu amor Ai, 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 ai Madrugada já clariou Clariou, ioiô Clariou, ioiô Segura! Canal Leto Mac É massa, lá e o... Um beijo em você eu quero dar Saudade presa no meu coração Eu ando louco Alucinado, muito doido Apaixonado por você É pena que esse amor Não possa mais ficar É pena que esse amor Não vai poder se eternizar Então, então Diga que valeu O nosso amor Valeu demais Foi lindo Ficou pra trás Então, diga que valeu O nosso amor Valeu demais Que pena Ficou pra trás Faz tanto tempo que eu não te conheço Mas você brigou comigo Faz tanto tempo que eu não te conheço Mas você brigou comigo Minha flor bonita Minha linda flor Minha flor bonita Minha linda flor Ao vivo Um beijo em você eu quero dar Saudade presa no meu coração Eu ando louco Alucinado Muito doido Eu ando louco Eu ando louco Eu ando louco É pena que esse amor Não possa mais ficar É pena que esse amor Não vai poder se eternizar Então, diga que valeu O nosso amor Valeu demais Que pena Ficou pra trás Então, então, então Diga que valeu O nosso amor Valeu demais Foi lindo Ficou pra trás Ao vivo Ao vivo Jeruso Show O que você dá Ao vivo Saudade Presa no meu coração Eu ando louco Alucinado Muito doido Apaixonado Por você É pena que esse amor Não possa mais ficar É pena que esse amor Não vai poder se eternizar Então, então Diga que valeu O nosso amor Valeu demais Foi lindo Ficou pra trás Ao vivo Então, diga que valeu O nosso amor Valeu demais Que pena Ficou pra trás Então, fica soltando Ao vivo Jeruso Show Alô Raimundo Gente boa Juverino Patrícia Sucesso Ibel Marques Alô galera do Cacau com Leite Aquele abraço Pra te espiar Eu dou a volta No seu muro Eu mudo Seu muro Pra te encontrar Eu dou a volta No seu muro Eu luto Seu muro Faço o que quiser De brincadeira Carrocel no céu Selva branca Selva branca Que nasceu em cada estrela A novidade E o muro Do seu mundo Era a saudade E que não dizer Posso ter Moranguinho Moranguinho no copinho Esperando por você Muito mais sorvete Te quero o teu calor Muito mais desejos de amor Muito mais sorvete Quero o teu calor Muito mais desejos de amor Ao vivo Canal Les Tomé Cantor Jeruso Show Macaron Macaron Ei Pra te espiar Eu dou a volta No seu muro Eu luto Seu muro Pra te encontrar Eu dou a volta No seu muro Eu luto Seu muro Faço o que quiser De brincadeira Carrocel no céu Selva branca E nasceu em cada estrela A novidade E o muro Do seu mundo Era a saudade E que não dizer Posso ter E ter Moranguinho no copinho Esperando por você Quanto mais sorvete Quero o teu calor Muito mais desejos de amor Quanto mais sorvete Quero o teu calor Muito mais desejos de amor Ao vivo Alô, vizinho Vizinho, meu cabeleireiro Esse é o cara Raimundo de Tipoa Jovem Alô, dona Fátima Quinho Ai, muda da galinha Aquele abraço Música Alô, que saudade de você, vem me ensinar a perceber, o segredo desse amor, pequena Quero tanto te dizer, que eu não vivo sem você, o segundo, é você que faz virar, meu mundo Bota fogo na minha vida, aqueça meu coração, já não temos mais saída, não diga não Pra ficar tudo perfeito, vou viver essa paixão, uma andorinha só, não faz verão Voa, voa, vem direto pros meus braços, quero ter os seus amassos, vem voando pra me ver Voa, voa, vem voando pro seu ninho, pois ninguém vive sozinho, eu não vivo sem você Voa, 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 voa Amor, que saudade de você, vem me ensinar a perceber, o segredo desse amor, pequena Quero tanto te dizer, que eu não vivo sem você, o segundo, é você que faz virar, meu mundo Bota fogo na minha vida, aqueça meu coração, já não temos mais saída, não diga não Pra ficar tudo perfeito, vou viver essa paixão, uma andorinha só, não, não faz verão Voa, 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 vem direto pros meus braços, quero ter os seus amassos, vem voando pra me ver Voa, 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 voa Vem voando pro seu ninho, pois ninguém vive sozinho, eu não vivo sem você Amém. 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 E aí Jeruzo. Vamos fazer mais. Vamos ver ali. O que tem para nós aqui. E a galera aí né. É massa. Ei. Alô Aline. Elsa Raquel Aline de Cél. Vamos cantar, né? Depois nós mandamos aluno, é isso? Ê Brasil! Brasil com gosto Vendo rolar o suor Vendo rolar o suor no gosto brasileiro Vou dizer do coração Sou da América, Aratina e não sou dos estrangeiros Pra viver essa paixão Vendo rolar o suor no gosto brasileiro Vou viver essa paixão Sou da América, Aratina e não sou dos estrangeiros Pra cantar essa canção Verde, amarelo, tenho fé brasileira Sei o que quero, tenho a minha nação Sou brasileiro, sacudindo a poeira E ainda levando a fé para o coração Agita Brasil, não me deixe na mão Eu amo você Quero sentir teu calor É pra que o sol e a liberdade possam ter A esperança perdida do povo guerreiro E luta pro nosso Brasil O Brasil brasileiro Se liga Brasil É que eu sou brasileiro Se liga Brasil Diz Eu sou brasileiro Se liga Brasil Eu sou brasileiro Eu sou brasileiro Ao vivo Vendo rolar o suor no gosto brasileiro Vou dizer do coração Sou da América, Aratina e não sou dos estrangeiros Pra cantar essa canção Pra cantar essa canção Pra cantar essa canção Pra cantar essa canção Tenha fé brasileira Sei o que quero, tenho a minha nação Sou brasileiro, sacudindo a poeira E ainda levando a fé para o coração Agita Brasil, não me deixe na mão Eu amo você Quero sentir teu calor Pra que o sol e a liberdade possam ter A esperança perdida do povo guerreiro Que luta pro nosso Brasil O Brasil brasileiro Se liga Brasil É que eu sou brasileiro Diz Se liga Brasil É que eu sou brasileiro Diz aí Verde e amarelo Tenha fé brasileira Sei o que quero, tenho a minha nação Sou brasileiro, sacudindo a poeira E ainda levando a fé para o coração Agita Brasil, não me deixe na mão Deixe na mão Eu amo você Quero sentir teu calor É pra que o sol e a liberdade possam ter A esperança perdida do povo guerreiro Luta pro nosso Brasil O Brasil brasileiro Se liga Brasil É que eu sou brasileiro Diz aí, diz aí Se liga Brasil É que eu sou brasileiro Se liga Brasil Diz Eu sou brasileiro Se liga Brasil Eu sou brasileiro Ao vivo Gerudo Show Alô, Léo Mais uma, né? Vamos dar um alô pra quem? Pra Rosa da Galinha Que tá nos assistindo A Imunda da Galinha Afonso Zé de Tomé Beto Bar Onde tem cerveja geladinha Procure Beto Lanches Tem mais gente aqui Depois não vai mandar mais alô Vamos cantar Um alô pra Pra mãe de Léo Dona Creuza Alô, Léo Tomé Mandou alô pra sua mãe Dona Creuza Pulela Gente, brigadão Viu por tudo Agradeço primeiramente a Deus E a Léo Tomé Por me dar espaço, né? Esse aí dá valor O músico da terra Sempre Apareça, né? E tal Quem tiver Voz pra cantar Quiser vir cantar Pode vir É, vamos nessa aí Essa aí vai pra Pra todos que curte A música de Dedicada aos índios Não aos caboclos Uh, segura Ao vivo, Jerusalém Alô, Raimundo De boa Juverino Patrícia Raimunda No Iguarapé Piscina do mar Pra se bronzear Pega a flor de canela No Iguarapé Piscina do mar Pra se bronzear Pega a flor de canela Amazonas Amazonas Tem de um caboclo moreno Tem de um caboclo moreno Que é tão linda Que faz doer Amazonas Tem de um caboclo moreno Tem de um caboclo moreno Tem de um caboclo moreno Que é tão linda Que faz doer Eu fiz amor No Iguarapé Numa boa Água boa Eu fiz amor Eu fiz amor No Iguarapé Numa boa Água boa Amazonas Tem de um caboclo moreno 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 Que é tão linda Que faz doer Quando eu voltar No Iguarapé Tem de um caboclo moreno Tem de um caboclo moreno Tem de um caboclo moreno Que é tão linda Que faz doer Quando eu voltar No Iguarapé A camaca coxi Menina mulher Quando eu voltar No Iguarapé A camaca coxi Menina mulher A camaca coxi Menina mulher A camaca coxi Menina mulher Ao vivo Jeruso Show Falou Luami 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 E Lúcia E Melian Minha prima Está assistindo Ei Valeu 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 Jeruso Show É o show O cara é massa Um alô Um alô Diógenes Tomé Diógenes Lá em São Paulo Está ligado Na live Chegou Também aqui Verônica Lins Valeu Verônica Chegou também Cida Medeiros Valeu Cida Chegou também José Robério Costa Valeu Bel Todo mundo ligado Na live Show Jeruso Só lançando aquelas músicas As músicas que fez sucesso Rapaz Na época de Macario Nos anos 70 Tu não viu não Menina Nos anos 70 Eu não era nem nascido Chegou aí também Danilo De Jesus Valeu Danilo Todo mundo aí chegando na área E aí Jeruso Vai fazer o que? Uma romântica? Eu não Quem sabe é você Quem sabe é você Vai tomar uma água Uma romântica Toma água E toca uma romântica Simbora, simbora, simbora Jeruso show na área, hein? Alô Tiago em Vitória da Conquista Aquele abraço meu brother Ao vivo Alô Niel E Portugal Tá lá me assistindo aí, né? Aquele abraço Niel Ei Niel Sei que é para me matar Teu olhar Teu olhar Lindo como a cor do mar Cor do mar Desejar Desejar Pra me dar o teu amor Pra que eu possa ser feliz Na verdade eu nem sei Quantas vezes tenho que ficar Flutuando pelo céu Flutuando pelo céu Loco de amor até Um castelo de areia Na quebrada da maré Flutuando pelo céu Loco de amor até Um castelo de areia Na quebrada da maré Uieiê Tiguio Uieiê Tiguio Tiguio Uieiê 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 Sei que é para me matar Teu olhar Teu olhar Teu olhar Deusa de Damaracá Me chamar E eu vou Pra me dar o seu amor Pra que eu possa ser feliz Na verdade eu nem sei Quantas vezes tenho que ficar Flutuando pelo céu Loco de amor até Um castelo de areia Na quebrada da maré Flutuando pelo céu Loco de amor até Um castelo de areia Na quebrada da maré Uieiê Tiguio Tiguio Macaro É o cara apaixonado Uieiê Tiguio Ao vivo Ao vivo Ao vivo Na verdade Na verdade eu nem sei Tiguio 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 Uieiê Tiguio Uieiê Tiguio Uou Tiguio Tiguio Oh Deusa de Itamaracá, me chama que eu vou. 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 Eu vou ser juntinho. Não vou te esquecer. Não vou te perder. Não vou te perder. Agora pense, salve o nosso amor. Não vou te esquecer. Não vou te perder. Ao vivo. Léo Tomé. Não vou te perder. 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 É. Porque depois de uma dessas, essa música é alta, meu irmão. Mulheres perdidas aí, rapaz, essa música é alta demais. Aja a garganta. Então, simbora, simbora, simbora. Você vai o quê de Samara agora? Samara. Essa aí vai para a Macara. Macara gosta de Macara. Alô, Codó, Juninho. Paulo. Não esquecemos de Paulo, nosso amigo Paulo. Neto. Paulo do Asa Branca, um alô para a galera do Asa Branca. Coisa linda, chamamos a Samara. Samara, deixa bater na sua cara, e te chamar de safada, e fazer amor, fazer amor, fazer amor. Coisa linda, famosa, a Samara. Deixa bater na sua cara, e te chamar de safada, e fazer amor, fazer amor, fazer amor. Ó, 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 ó Porque você me trai, ô Samara, ô Samara, ô Samara Porque você me trai, porque você me trai Coisa linda, famosa, Samara Deixa bater na sua cara e te chamar de safada E fazer amor, fazer amor, fazer amor Coisa linda, charmosa, Samara Deixa bater na sua cara e te chamar de safada E fazer amor, fazer amor, fazer amor Bonita e charmosa, gatinha dengosa A Samara atrai, você não quer mais A Samara atrai Um beijo ardente, olhar de serpente A Samara atrai, você não quer mais A Samara atrai, ô Samara Ô Samara, ô Samara, ô Samara Porque você me trai, porque você me trai Ô Samara, ô Samara, ô Samara Por que você me trai, por que você me trai Oh Samara, oh Samara, oh Samara Por que você me trai, por que você me trai Oh Samara, oh Samara, oh Samara Por que você me trai, e por que você me trai Samara, ao vivo, alô Léo, Léo Tomé, isso é live, aqui é tão divertido gente, na primeira vez dá um tique-tique, mas quando a gente acostuma, inscreva-se no canal, Léo Tomé, são um dos melhores canais, não me esqueçam de mandar alô para a galera do Pontal, deve estar curtindo também, é isso mesmo, Léo, cara, Léo que dá mais oportunidade aos músicos da terra, e não esquecemos porque o, como é que diz, o Otal também, o Pontal, dava luz aos músicos, dava luz aos músicos da terra, ele sempre procura, agora Zé Tomé é diferenciado, Léo é diferenciado, Léo sempre procura ajudar, exatamente, esse é o cara, bem diferenciado dos outros, porque tem esse canal que tem esse espaço todo, como o Léo dá para a gente, tanto rico, tanto pobre, todos são filhos de Deus, esse é o cara, escreva, não esquece, inscreva-se, inscreva-se no canal, Léo Tomé, Jesus do Show, ao vivo, Alô, 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 quem esqueceu agora? Osmar, Monte, Feirinha, um abraço para toda a galera da Feirinha, eu sei que está me curtindo aí, Alfrevo, segura! Carnaval tá chegando, gente! Olha o fogo, olha o fogaréu, quem manda as pontas da palha do meu chapéu, olha o fogo, olha o fogaréu, quem manda as pontas da palha do meu chapéu, Cadê a Ritinha que não vê o céu? Tá de capim na boca, sentado olhando o céu, E de mansinho, massa fundo, ele tocou cantando, Menino, 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 no caneirinho da paixão do meu amor, Menina, olha o fogo, olha o fogaréu, quem manda as pontas da palha do meu chapéu, Eu disse, olha o fogo, olha o fogaréu, quem manda as pontas da palha do meu chapéu, Cadê a Ritinha que não vê o céu? Tá de capim na boca, sentado olhando o céu, E de mansinho, massa fundo, ele tocou cantando, Menino, e de mansinho, massa fundo, ele tocou cantando, Menino, no caneirinho da paixão do meu amor, Olha o fogo, olha o fogaréu, quem manda as pontas da palha do meu chapéu, Menina, olha o fogo, olha o fogaréu, quem manda as pontas da palha do meu chapéu, Cadê a Ritinha que não vê o céu? Tá de capim na boca, sentado olhando o céu, E de mansinho, massa fundo, ele tocou cantando, Menino, e de mansinho, massa fundo, ele tocou cantando, Menino, no caneirinho da paixão do meu amor, Menina, olha o fogo, olha o fogaréu, quem manda as pontas da palha do meu chapéu, Eu disse, olha o fogo, olha o fogaréu, quem manda as pontas da palha do meu chapéu, Cadê a Ritinha que não vê o céu? Tá de capim na boca, sentado olhando o céu, E de mansinho, massa fundo, ele tocou cantando, Menino, e de mansinho, massa fundo, ele tocou cantando, Menino, no caneirinho da paixão do meu amor, Alô, doutor Humberto, Candice, Rogério, Ney, Paltó, Lino, Ao vivo, Léo, Alô, branco, aquele abraço, branco cabeleireiro, não esquecemos de branco, né? Nosso amigo, Alô, Bizi, esse é o cara, O cabeleireiro mais diferenciado é o Bizi, Vai de tudo que a pessoa gosta, Quer assim, assim vai. É isso aí, Jeruso, show! E Luciano falou aqui que Jeruso foi o primeiro puxador de trio elétrico em Cuaracir, Você confirma isso? Jeruso confirmou, Jeruso, viu? Daniel Castro também chegou aí na área, É isso aí, bota pra atorar, Associação da Feirinha, É isso aí, aquele abraço, Chama, chama, vão se inscrever aí no canal, Léo Tomé, rapaz, É o canal mais divertido da Bahia, viu? Canal estourado aqui, viu? Você aí que canta aí, pode chegar mais aqui, Colar com a gente, que a gente bota pra atorar aqui na área. E aí, Jeruso, vai fazer o que agora? Forró, forró pra galera, né? É isso aí, chegou aí também agora, Jovelino Santos, Jovelino é irmão de Raimundo, Gente boa, Raimundo Gente boa também não perde nenhuma, né? É isso aí, Vamos que vamos! Chama! Esse evento é o pretocino da galera da turma do Verti Mike, Esse que está pretocinando o Jeruso Show, Daco, Cudinha, Bé Azul, Silmara, Neto, Lucas, Nogueira, Esse é o cara que apoia Jeruso Show, Que está pretocinando, Esse dá valor sim, A galera, Da cidade, Os músicos da cidade. Vamos nessa! Pare, pense, E vem ficar pra sempre, Pare e pense em nós, Vivo sonhando, Amando, Sofrendo, Sofrendo, Pare e pense em nós, Vai, te quero amar demais, Bonita é seu amor, Bonita é sua paz, Vai, te quero amar demais, Bonita é seu amor, Bonita é sua paz, Bonita é sua paz, Pare, pense, E vem ficar pra sempre, Pare e pense em nós, Vivo sonhando, Amando, Sofrendo, Pare e pense em nós, Vai, te quero amar demais, Bonita é seu amor, Bonita é sua paz, Vai, te quero amar demais, Bonita é seu amor, Bonita é sua paz, Me leva, Me leva, Me leva pra longe, Me leva que eu te amo, Pare e pense em nós, Ao vivo, Ao vivo, Canal Léo Tomé, Bonita é seu amor, Bonita é sua paz, Bonita é sua paz, Bonita é sua paz, Vai, te quero amar demais, Vai, te quero amar demais, Bonita é nossa amor, Bonita é nossa amor, Bonita é nossa paz, Valeu Léo Tomé, Vamos nessa, Segura Léo, Valeu, 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 Jeruso, show, O cara é show, viu, Segundo Jeruso, Diz que Macaro, Hoje vai fazer a dancinha, Será que faz? Faz nada, Já é de hoje, Que esse cara fala, Que vai fazer essa dancinha, Ninguém nunca vê essa dança, Desse homem, É isso aí, Valeu, Agradecer a galera aí, Que tá curtindo a live, Vamos compartilhar aí, Curtir, Dar aquele like, Vamos compartilhar aí, Pediram aqui pra Jeruso cantar, Uma de Bel Marques, hein, Jeruso abriu a live aí, Cantando aí umas quatro músicas de Bel aí, Que o bicho pegou, viu, O cara não é brincadeira não, E agora vai fazer o que? Vai fazer um axé, Uma axé? O povo que manda, né, Pediram axé, Então vamos tocar axé, É mesmo, é isso, Já, Alô, Daco, Gurdinho, Bea, Luz, Silmara, Neto, Lucas, Nogueira, Turma do Vertimac, Esses são meus prato-sinadores, Que dá valor, Os músicos da terra, Primeiramente Deus, Que nos ajude, né, Que tudo, Caia bem, né, né, O nessa, Alô, Leão, É ruim, Dona Ruth, Aquele abraço, Dona Beata, Lenice, Carlos, Kispin, Aquele abraço, E aí, E aí, Ao vivo, Jeruzo Show, Raimundo, Nos braços dela quem me intera em qualquer canto eu vou Se fosse ela eu não quero ir pra lugar nenhum Quando ela passa pela praça sinto que é amor Já não me sai do pensamento em momento algum Quando me olha fica tão encabulada Já percebi que também tá apaixonada Por que não abre o seu coração? Norte de lua canto na sua janela Eu vejo um brilho reluzindo os olhos dela Revelar toda a sua emoção Eu vou virar a madrugada, eu vou, eu vou Ficar em frente a sua casa, eu vou, eu vou E saiba assim ela me chama E admite que me ama Eu vou virar a madrugada, eu vou, eu vou Ficar em frente a sua casa, eu vou, eu vou E saiba assim ela me chama E admite que me ama Nos braços dela quem me intera em qualquer canto eu vou Se fosse ela eu não quero ir pra lugar nenhum Quando ela passa pela praça sinto que é amor Já não me sai do pensamento em momento algum Quando me olha fica tão encabulada Já percebi que também tá apaixonada Por que não abre o seu coração? Norte de lua canto na sua janela Eu vejo um brilho reluzindo os olhos dela Revelar toda a sua emoção Eu vou virar a madrugada, eu vou, eu vou Ficar em frente a sua casa, eu vou, eu vou E saiba assim ela me chama E admite que me ama Eu vou virar a madrugada, eu vou, eu vou Ficar em frente a sua casa, eu vou, eu vou E saiba assim ela me chama E admite que me ama Quando me olha fica tão encabulada Já percebi que também tá apaixonada Porque não abre o seu coração Noite de lua canto na sua janela Eu vejo um brilho reduzir os olhos dela Revelar toda a sua emoção Eu vou virar a madrugada, eu vou, eu vou Ficar em frente a sua casa, eu vou, eu vou E sabe assim ela me chama E admite que me ama Eu vou virar a madrugada, eu vou, eu vou Ficar em frente a sua casa, eu vou, eu vou E sabe assim ela me chama E admite que me ama Eu vou virar a madrugada, eu vou, eu vou Ficar em frente a sua casa, eu vou, eu vou E sabe assim ela me chama E admite que me ama Eu vou virar madrugada Do Axe Music Meu coração é uma fogueira Que manda em gota de canção No ventre da noite Sou tudo luar da imensidão Filho da força e da beleza Brincam de roda no salão Mirando as estrelas E derramos folhas pelo chão Linda é cantar na raiz E ver o povo feliz Nas mãos da putazia Nas cegoas da alegria Que desaguam no luar Que desaguam no luar Vem ver no céu, a deusa no ar Vem meu amor, virando a lua Vem ver no céu, a deusa no ar Vem meu amor, virando a lua Vem ver no céu, ao vivo Alô, Bandele Solto do luar da imensidão Filho da força e da beleza Brincam de roda no salão Brincam de roda no salão Mirando as estrelas E derramam de roda no salão Linda é cantar na raiz E ver o povo feliz Nas mãos da putazia Nas cegoas de roda no salão Que desaguam no luar Que desaguam no luar Vem ver no céu, a deusa no ar Vem meu amor, virando a lua Vem ver no céu, a deusa no ar Vem meu amor, virando a lua Alô, pastor Ed... Edinaldo Edinaldo da igreja Aquandrúgula Aquele abraço Quer falar, Léo? Simbora, simbora, simbora É o Jeruso Show ao vivo Fazendo aquele som esperto É isso aí Chegou mais gente aí na live Maria de Fátima Valeu Maria Chegou também na live De Jeruso Show É show, hein? É lembrando aqueles axé antigos lá Que fizeram muito sucesso É isso aí Vamos se inscrever no canal aí, galera Dar aquele like Compartilhar o vídeo E vamos que vamos, hein? Semana que vem tem mais E Jeruso vai fazer mais, hein? Vai fazer mais Já são 9h55, né? Daqui a pouquinho encerra a live Jeruso vai fazer mais umas aí Vamos Jeruso, vamos que vamos Vamos Alô, Kaique, Joca Maria, Lenice O pessoal do Macassi Ei, aquele abraço para a minha turma do Macassi Foi ali que eu estudei muito E aprendi muita coisa, né? Gostar da amizade dos meus colegas Já fiz vários vídeos cantando Aquela música Ainda vou cantar no final para vocês Você pra mim Põe o sol Ei, essa aí vai sair hoje Essa aí vai Dedicada a Damienso 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 é meu brother Vamos recortar o São João, né? Uh, uh No lume da fogueira De uma noite de forró Pé, chão Chão e pó Se amam como estrelhas No maço, no marredor Paixão Acesa como a luta O somagem No lume da fogueira De uma noite de forró Pé, chão Chão e pó Se amam como estrelhas No maço, no arrebó Paixão Acesa como a luta O som Tinglingling Choco o triângulo a noite inteira Amor Batendo no meu coração Tinglingling Bate a saudade derradeira Calor Que vai ao céu e o balão Volar meu balão Na solidão Desse luar Hoje é São João Nossa alegria É ver você voar Chega meu povo que o forrão já começou Chega meu povo que o forrão já começou Ao vivo, alô Linho, supermercado Dois Irmãos, mercearia Dois Irmãos Linho, se encontra lá você se encontra cerveja, geradinha na hora No Lumita Fogueira tinha uma noite de forrão Peixão, chão e pó Se ama como estrelas do maço no arredor Paixão, acesa como a luz do sol Mas no Lumita Fogueira tinha uma noite de forrão Peixão, chão e pó Se ama como estrelas do maço no arredor Paixão, acesa como a luz do sol Tiguilinguiling, toco o triângulo a noite inteira Amor, batendo no meu coração Tiguilinguiling, impacta a saudade derradeira Alô, quem vai ao céu tem um balão? Segura! Voa meu balão Na solidão desse luar Hoje é São João, nossa alegria E vem você voar O 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 Chega meu povo que o forrão já começou O o o o o o o A o o o o, chega meu povo que o forrão já começou Alô, Leon, Mercê Alia, dois irmãos Aquele abraço, Leon Beto Lanchis No Lume da Fogueira No Lume da Fogueira Música boa, né? Vamos nessa! Alô, Venita Tanga, supermercado Empolho do Frango Tá colado também com o Gerussol Alô, Lucas Essa aí vai pra Macaro Macaro gosta da música de Carlos Santos Cantou de lambada, né? Vai pra Raimundo, gente boa Que curte E pra todos que gostam de lambada Lambada, brega, né? Vamos lembrar o tipo de entrega, né? Macaro disse que Macaro você já curtiu muito, né? Macaro sempre foi mulherengo, né Macaro? Até hoje Só pra você Só pra você Eu vou dar o meu amor Só pra você Só pra você Eu vou dar o meu amor Só pra você Quando eu lhe vi Enlouqueci Não quis conter Meu coração Venha pra mim Venha pra mim Tem compaixão Vem por favor Não diga não Não diga não Só pra você Eu vou dar o meu amor Só pra você Só pra você Eu também sou fã de Carlos Santos Eu gosto de cantar O meu amor Alô, realmente boa Eu vou dar o meu amor Só pra você Alô, Carlos Santos Onde tiver Eu sou fã de você também, Carlos Santos Eu gostaria de cantar aquela música, Macaro Quero você Todinha pra mim Ei, não chore não Macaro que está apaixonado Vai cantar Poxa, velho Que isso Alô, alô, pra galera De Tabona Todos meus amigos Estão aí curtindo Vai, tapa Só pra você Eu vou dar O meu amor Só pra você Só pra você Eu vou dar O meu amor Só pra você Quando eu lhe vi Enlouqueci Não quis conter Meu coração Venha pra mim Que compaixão Vem por favor Não diga não Só pra você Eu vou dar O meu amor Só pra você Só pra você Eu vou dar O meu amor Só pra você Só pra você Eu vou dar O meu amor Só pra você Só pra você Eu vou dar Alô, Léo Tomé Se inscreva, gente É massa demais Se inscreva Vocês vão gostar Léo Tomé Canal Léo Tomé É bom Jeruso já falou Se inscreva No canal Canal Léo Tomé Sempre a gente Está fazendo live Chegou também Aqui na área Everson Valeu, Everson O cara é tarimbado Jeruso está olhando Seu repertório Repertório novo Repertório novo Das antigas Eita Negócio bom Só temos Cabo aí E aí vamos fazer mais Mais duas Para a gente fechar Mais duas Para a gente fechar Com chave de ouro A última é aquela lá Aquela lá Todo mundo já conhece Sucesso Vamos fazer uma Depois fazer ela Para fechar Alô Bil Cerreiro Torci Cerreiro Tilba Danilo Supermercado Almeida Alô Danilo Aquele abraço Do supermercado Almeida Um alô para toda a galera Que está discutindo Na feirinha No Jóia da Almada Vamos nessa? Nessa É Posso sentir Chego a tocar Na sua mão Canta, canta Com a beleza Da vida Me faz querer Seu coração Por que será Que a noite É tão linda Como você Olhar o mar E o mistério Da lua E deixar Tudo Acontecer Daqui do alto Eu te vejo Eu te vejo Daqui do alto Eu te desejo Eu te desejo Daqui do alto Eu te quero Eu te quero Daqui do alto Me desespero Me desespero Ô menina Me dá teu amor Escura Madriga da chacrari Crari 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 Parece que tudo termina em carinho Você é tão linda E eu tão sozinho A noite de doce seria do mar Princesa do céu Vem me namorar O menina Me dá teu amor Ai 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 Madriga da chacrari Crari Crari ioi Crari ioi O menina Me dá teu amor Ai 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 Madriga da chacrari Crari ioi Crari ioi 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 Posso sentir, chego a tocar na sua mão Cantar, cantar com a beleza da vida Me faz querer teu coração Ao vivo! Por que será, que a noite é tão linda como você Olhar o mar e o mistério da lua E deixar tudo acontecer Daqui do alto eu te vejo Eu te vejo Daqui do alto eu te desejo Eu te desejo Daqui do alto eu te quero Eu te quero Daqui do alto me desespero Me desespero Ô menina me dá teu amor Ai, 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 madrugada já crariou Crariou, ioi, ioi, crariou, ioi, ô Ô menina, me dá teu amor Ai, 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 madrugada já crariou Crariou, ioi, ioi, crariou, ioi, ô Parece que me determina em carinho Você é tão linda e eu tão sozinho A noite de troço seria do mar Princesa do céu, vem me namorar Ô menina, me dá teu amor Madrugada já crariou Crariou, ioi, ioi, crariou, ioi, ô Ô menina, me dá teu amor Ai, 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 madrugada já crariou Crariou, ioi, ioi, crariou, ioi, ô Alô, Zé Grande, aquele abraço Ao vivo, Jeruso Show Melhor me fazer uma live de reggae, né não, Léo? Um beijo em você eu quero dar Saudade presa no meu coração Eu ando louco, alucinado, muito doido E apaixonado por você É pena que esse amor Não possa mais ficar É pena que esse amor Não vai poder se eternizar Então diga, Macaro, 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 Macaro Diga que valeu O nosso amor valeu demais Foi lindo Que pena Ficou pra trás Faz tanto tempo que eu não te conheço Mas você brigou comigo Faz tanto tempo que eu não te conheço Mas você brigou comigo Minha flor bonita Minha linda flor Minha flor bonita Minha linda flor Um beijo em você eu quero dar Saudade presa no meu coração Eu ando louco, alucinado, muito doido E apaixonado por você É pena que esse amor Não possa mais ficar É pena que esse amor Não vai poder Não vai poder se eternizar Então diga Diga que valeu O nosso amor valeu demais Que pena Ficou pra trás Então diga assim, Macaro Então diga Então diga que valeu O nosso amor valeu demais Foi lindo Ficou pra trás Ao vivo Em buscairo da Saudade Saudade Presa no meu coração Eu ando louco, alucinado, muito doido Apaixonado por você É pena que esse amor Não possa mais ficar É pena que esse amor Não vai poder se eternizar Então diga Então diga que valeu O nosso amor valeu demais Que pena Ficou pra trás Então diga, Macaro Diga, diga Então diga que valeu O nosso amor valeu demais Que pena Ficou pra trás Alô, Carabresa E Jacinto Pinto Empore do Frango Gordo Dudu Taxi Alô Pra valer Nego Vizi Aquele abraço Esse aí vai pra Vizi Macaro Gosta, Macaro Lembra de Selva Branca E vai pra Léo Tomé Léo também gosta de gostar Dá uma geladinha Alô, Tiago Tiago em Vitória Conquista Niel Em Portugal Alô, Betinho Itapitanga Pra te espiar Eu tô à volta No seu mundo Eu luto Seu muro Pra te encontrar Eu tô à volta No seu mundo Eu luto Seu muro Aquele abraço Faça o que quiser De brincadeira Carro Carrocel no céu Quero teu calor Muito mais desejos de amor Quanto vai sofrer Te quero teu calor Muito mais desejos de amor Léo Tomé Esse é o cara Se inscreva No canal Léo Tomé Aqui é bem demais Gente Quem canta uma vez Canta duas Três Quatro Cinco Seis E vai Macaro Macaro quis dançar Tá com tique-tique nervoso Alô, Beto Beto Lanches Pra te espiar Eu tô à volta No seu mundo Eu luto Seu muro Léo Léo gostou Léo tá dançando Pra te encontrar Eu tô à volta No seu mundo Eu luto Seu mundo Faça o que quiser De brincadeira Carrocel no céu Selva branca Que nasceu em cada estrela A novidade E o muro Do seu mundo Ela saudade E que não dizer Posso ter reter Moranguinho no copinho Esperando por você Muito mais sorvete Quero o teu calor Muito mais desejos de amor Muito mais sorvete Quero o teu calor Muito mais desejos de amor Quanto ao vivo Ah, e eu Paralalalalala E eu Paralalalalala Amor, que saudade de você Vem me ensina a perceber O segredo deste amor Pequena, quero tanto te dizer Que eu não vivo sem você Um segundo, é você que faz virar meu mundo Volta fogo na minha vida Aqueça meu coração Já não temos mais saída Não diga não Pra ficar tudo perfeito Vou viver essa paixão Uma andourinha só Não faz verão Voa, voa Vem voando pros meus braços Quero ter os seus amassos Vem voando pra me ver Vem voando pro seu ninho Pois ninguém vive sozinho Eu não vivo sem você Vem voando pro seu ninho Vem voando pro seu ninho Vem voando pro seu ninho Amor, que saudade de você Vem me ensina a perceber O segredo deste amor Vem voando pro seu ninho Vem voando pro seu ninho Vem voando pro seu ninho Não, voa, voa Vem voar Vem voando pro seu ninho 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 Eu não vivo sem você Vem voando pro seu ninho Cheiro do chão É isso aí Um abraço pra Bel Marques Eu sou fã de Bel Por isso que eu gosto de cantar sempre A música de Bel Oi? Alô, Erlon e Dona Ruth Aquele abraço Vinho Mototax Aquele abraço Pato Variedades Aquele abraço Marcos Barrão E Divã Eu estava esquecendo deles Júnior Pipi Tuca Relogioeiro Raimundo de Boa Juverino Patrícia Raimunda Alô, Lula Relogioeiro Aquele abraço Jajai 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 Relogioeiro também Aquele abraço Léo E aí E aí E aí E aí Como é que tá Todo mundo na boa aí Vamos Fazer a saideira aqui A saideira Com Jeruso Show Valeu Jeruso Venha fazer a sua saideira Meu irmão Chegou aí também Na área Gente nova aí Chegou aí Militão Chegou Marcelo Pereira Chegou também aí Moisés Assunção Alô Chico Abdala Lucival da Rocha Também chegou Lúcio Concursos Falou que está massa Vamos fazer a saideira Valeu Jeruso A saideira Valeu galera Até a próxima Se Deus quiser Jeruso Show Mandou o V aí Vamos fazer essa saideira Valeu Chama Alô Marcelo Sapateiro Tá esquecendo você Marcelo O Imus Sena Bris Lucas Nogueira E não esquecemos Dos nossos patricionadores Platocinadores B.A. 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 Danilo Tinha um par É meu dinelão A gente fica perdido Muita gente que liga Vamos Raimundo de boa Tá colado numa live Essa aí vai pra Demison Demison Alô Carol Miltu Cabaré Por eu sei muito bem Que eu nasci só pra sim Sua parceira subi E só morrer de prazer Caso do acaso Nosso amor Eu sei o que eu não sei o que eu vou ser Agora preste atenção Quero casar com você Caso do acaso Meu amor É meu amor Estava escrito nas estrelas, estava assim Caso do acaso, bem marcado em cartas de tarô Meu amor, esse amor de cartas claras sobre a mesa É assim Seguindo o destino, que surpresa ele nos preparou Meu amor, nosso amor, estava escrito nas estrelas, estava assim Macaro Alô, zuema, aquele abraço Bel, esqueci de Bel, bicudo Valeu galera, valeu galera, valeu galera Chegamos ao final Chegamos ao final dessa live Agradecer a todo mundo aí que participou aí Compartilhou, curtiu Comentou E até a próxima, se Deus quiser É isso aí Já é hora de finalizar E agradecer a todos vocês, muito obrigado Você quer falar o que aí, rapidinho, um minutinho aí Para nós finalizar Pode falar, vá Na verdade eu quero mandar uma lua aí para minhas filhas Raquel e Ruth Meu filhinho Gustanca Também para Damiana aí E a filha dela, Cauane E também para Erlon e Dona Ruth aí Que as pessoas sempre são pessoas legais comigo aí Então eu não ia deixar de não agradecer essas pessoas Tem muito mais, se nós falávamos, vai demorar muito Essa oportunidade E uma boa live que nós vimos hoje, quinta-feira Espero de quinta-feira ter mais outra Valeu, tamo junto É isso aí Falou e disse Valeu galera Até a próxima Se Deus quiser Valeu, valeu Show com Jeruso Show Valeu